e falei rapaziada beleza estou trazendo mais um vídeo para vocês do canal e tiago dicas e hoje é o seguinte eu vou estar repassando esse conhecimento para vocês aí ó que tá querendo fazer a limpeza no forro de seu veículo que provavelmente aí que tá muito chute que o meu aqui mesmo limpo direto mas sempre tá chujando beleza da marca eu moro aqui na área rural sempre está chujando bastante que acontece o ideal seria nós fazermos a limpeza aqui com aspirador de pó só que no meu caso que eu não tenho aspirador de pó eu vou estar mostrando para vocês e a forma mais básica e mais simples e funcional né que nós consegue tá fazendo a limpeza do forro lembrando que esse forro aqui é aquele forro chato para limpar que é o forro de camussa beleza ele tem esses penujinha aqui é chato demais para limpar não dá para ser simplesmente pegar um pano aqui e juntar essa terra e tirar não dá infelizmente não dá o seguinte eu vou estar utilizando aqui ó uma escova beleza o ideal que seria nós temos aquela escova mais fina no meu caso é que eu utilizo essa dá um pouco em trabalho para alcançar os locais mais apertado aqui ó mas vale muito a pena beleza e vamos precisar também de uma vasilha aí ó recipiente beleza vamos estar dando início aqui aos trabalhos aqui seguinte nós vamos pegar aqui ó vocês vão ver que com a escova consegue puxar essa área muito fácil a área vem com bastante facilidade beleza beleza essa parte que ela vem com bastante facilidade mas nesses cantinho aqui ó é mais complicado vamos estar puxando aqui ó vocês podem você tem que passar diversas vezes para que a areia venha sair lá ó vocês podem ver tá saindo legal já ó como eu havia falado para vocês seria ideal nós termos aí uma escova mais fina para nós alcançar esses cantinhos aqui ó com mais facilidade beleza só que essa daqui dá muito bem também você vai fazer esse movimento aqui ó no meu caso aqui é um coça ele tem essa parte aqui ó que ela é uma borracha eu vou jogando toda a areia aqui ó toda a sujeira para esse canto beleza lembrando que é é legal também vocês pegar aí e colocar uma máscara para você não vinha respirar esse é esse pó que sobe né essa sujeira aí ó sempre fazendo esse movimento aqui ó jogando a terra aqui ó conforme que ela vai se ajuntando aqui ó vocês podem ver aí ó já tá dando uma diferença legal aqui ó tá bem limpo já ó vou pegar aqui esse cantinho também aqui em cima passando nos pedais ali ó está focando aqui os pedais ali também junta bastante terra beleza ainda vão puxando ali ó sempre jogando para a área aqui da borracha lembrando aí pessoal quem não é inscrito no canal Thiago Dicas dá aquela força para nós aí ó as novas pessoas que estão assistindo esse vídeo aí ó essa dica dá aquela força para nós aí ó nós ficaremos muito grato aí beleza se caso vocês aí fizeram caso vocês e ficar ainda um pouco sujo você torna repetir o processo para ficar bem limpinho mesmo beleza aí logo após você vai juntar aqui ó a terra que você tirou da parte de camuça aqui ó vocês podem ver ficou top demais aí você vai pegar o recipiente aqui ó sem a tampa você vai colocar ele nessa posição beleza aqui ó e vai vir jogando com a escova a terra para dentro do recipiente vocês podem ver a terra calcadinha aí ó dentro do recipiente beleza se caso jogar ali ó a terra ali se caso só ficar aqui ó sempre fica você torna voltar o processo beleza torna colocar a vasilha aqui ó o recipiente e pegar toda a terra beleza e no forro aqui ó o forro do veículo se caso for do seu veículo e forro de camuça você faz esse mesmo processo se caso não for de camuça for de borracha aí você pode pegar e fazer a lavagem dele mesmo com água e detergente beleza e fazer a escovação para ficar top beleza essa daí mais uma dica aí do canal Thiago Dicas se esse vídeo aí te ajudou você deixe seu gostei quem não for inscrito no canal aí ó dá aquela força e se inscreva e compartilhe com seus amigos beleza pessoal tamo junto viu